Aos Deus, meus caros irmãos, estamos aqui na nova igreja, os irmãos estão aqui trabalhando, tá vendo? Glória a Deus. Já tiramos um nível ali pra nós começar a mexer aqui. Oswaldo ali só confiscando ali o trabalho. Sauda os irmãos aí. Aqui vai ser a nossa igreja, então já estamos começando a mexer nela pra fazer as janelas dela. No bairro aqui do Soraya, primeira etapa. Deus abençoe. Aí, meu irmão, abriu aí, ó. É um lado da janela, nós já conseguimos. Glória a Deus. Já estamos quebrando aqui, um lado da janela, Deus já preparou da gente fazer. Novado seja Deus. Olha lá, olha o irmão Moisés, ancião aí, ó. Quebrando tudo aqui, ó. Acho que o irmão Moisés é bom só de pregação, é bom de quebrar também, ó. Saldo o povo aí, irmão Moisés. E aí, patrô, tem gente, vem que tem vaga. Eita, que beleza. Tá pegando, ropa, tá contratando, irmão. E aí, pai? Olha que o salário é vida eterna, hein. Aqui estamos contratando para ganhar alma, pode ser o Jesus Cristo e pra obra também. Venha. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, como vai ficar, ó. O diácono segurando aí fica melhor aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos do lado de fora. Opa, já está saindo alguma coisa já. Glória a Deus, ficou lindo. Agora vou fazer no outro lado lá. Olha que maravilha. Que beleza, hein. Olha os irmãos aí, ó. Rebentando para fazer a parede, ó. Glória a Deus. Olha o Bima aí, olha o Bima. Esse é o regional, ó. Esse é o regional. É. Bom, Moisés, ancião, pegando. E aqui, ó, Antônio Carlos de Aco. Sauda os irmãos aí, de Aco. Ô, paz em Deus, meus queridos. Tá lá, meu irmão, vazios. Vamos, Zé, porteiro, ó. Vamos, Zé, porteiro, ripiando aqui. Glória a Deus. Já é o começo da obra aqui, irmão. Olha os irmãos aí, ó. Rebentando para fazer a parede, ó. Glória a Deus. Vamos, olha o Bima aí. Ô, Bima. Glória a Deus. É, esse é o regional, ó. Esse é o regional. É. Bom, Moisés, ancião, chegando. E aqui, ó, Antônio Carlos de Aco. Sauda os irmãos aí, de Aco. Ô, paz em Deus, meus queridos. É, tá lá, meu irmão, vazios. Vamos, Zé, porteiro, ó. Vamos, Zé, porteiro, ripiando aqui. Glória a Deus. É o começo da obra aqui, irmão. É, um lado da janela, nós já conseguimos. Glória a Deus. Já estamos quebrando aqui. Um lado da janela, Deus já preparou da gente fazer. Novado seja Deus. Olha lá, olha o irmão Moisés, ancião, aí, ó. Quebrando tudo aqui, ó. Acho que o irmão Moisés é bom só de pregação. É bom de quebrar também, ó. Salve o povo, hein, irmão Moisés. E aí, pra todos, tem gente, vem que tem vaga. Eita, que beleza. Tá pegando, ropa, né, pra contratar. Tá contratando, irmão. Vem, vem. Aqui o salário é vida eterna, hein. Aqui estamos contratando para ganhar alma, pode, Senhor Jesus Cristo. E pra obra também, hein. Glória a Deus. Ó, meus amados irmãos. Já estamos abrindo ali, ó. E essa é a primeira etapa. Os irmãos aqui são trabalhador mesmo. Glória a Deus. Maravilha. Ó o bairro, ó. Muito bonzinho o bairrinho, ó. A primeira etapa já está concluída. Glória a Deus. Começamos hoje, no dia 2 do 7 de 2023. A primeira etapa da construção da nova sala de oração da Comunidade Cristã no Brasil. Num bairro por nome de Soraya. Recanto Soraya, em Francisco Morato. Glória a Deus. Pô, os irmãos vão ver como que vai ficar essa igrejinha. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a primeira etapa já está concluída. Já fizemos aqui a parte do recorte. Onde vai ser o púlpito. As janelas já estão no jeito. Agora vamos lá. Eu vou fazer um aterro. É bom se isso. Essa é a primeira... Primeira etapa. o que vai ficar. Eu adoro com o apoio. Eu adoro com o aparelho. Tem que ver se isso. Agora vamos lá. E me adoro com o apoio. Obrigado.